Fala galera, aqui a gente tá no canal do Wallace Eu hackei o canal do Wallace Porque o Flamengo ganhou, o Flamengo foi campeão Flamengo é campeão E galera, a gente vai começar gravando Travessão N que barra que a gente vai gravar? Em câmera Naquele lá, aquele lá E vamos pro vídeo E galera, estamos aqui com vocês de volta Tem nessa barra aqui, a linha aqui Quem vai começar a chutar É esse, Dudu Depois Neto E depois, eu, campeão do Flamengo Pode começar Sai daí, sai daí Sai daí Ele é galera, deixa o lado Passou a fé Aí galera, na terceira parte aí Ele vai começar pela primeira, depois da segunda, depois da terceira Mesmo jeito que Dudu foi Mesmo jeito que Dudu foi Foi filmado isso aí? Foi na barra Esse agora não mostra Agora É isso aí Pode estar aqui na segunda Na terceira, agora ele vai Depois é É eu Tá bicuda Pode estar com o fogo Pode estar com o fogo Pode estar com o fogo Vai Quase galera Quase Oi galera Agora minha vez Tá muito baixo Um segundo Aqui Mas aí O terceiro tá muito perto O terceiro tá muito perto Flamengo Flamengo Onde é que eu vou errar Deixa o like E se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Para vocês não perderem nenhum vídeo E galera Vai ser Aqui amo o canal de Wallace Valeu